Bom dia, Mauro, querido. Bom dia, Ana Prestes, camarada querida. Muito prazer, Rebeca. Acho que nós nunca estivemos juntas em outro momento. É um prazer te conhecer. Prazer, igualmente. Uma honra ter você aqui também com a gente, viu, professora, nessa análise de um assunto tão importante para a gente, complicado, que é a guerra entre Israel e Palestina. Esse massacre, na verdade, entre esses dois países. Isso. Bom dia. Você quer cantar a saudação e aí já fazer a primeira pergunta? Posso. Bom, primeiro, um prazer enorme ter a professora Berenice aqui, professora muito atuante aqui na UNB e muito atuante também, historicamente, na Causa Palestina, muito conhecedora da Causa Palestina. Então, é um privilégio para nós poder conversar com você aqui hoje. Bem-vinda. Eu, ontem foi um dia muito duro, né? Hoje também, hoje foi difícil a gente colocar aqui todas as notícias sobre o hospital bombardeado e todo o efeito desse bombardeio. Eu queria te fazer uma pergunta sobre como você enxerga a partir desse... Hoje é o 12º dia, contando desde o 7 de outubro, né? É óbvio que nós não compartilhamos e condenamos, obviamente, a narrativa de que tudo começou no 7 de outubro. Nós sabemos que tem sete décadas, pelo menos, em que essa situação não evolui. Ela, inclusive, ela involui, né? Cada vez mais os palestinos são prejudicados, mortos, massacrados, privados absolutamente da sua liberdade. Mas como você enxerga o dia de ontem, o impacto do dia de ontem na região como um todo? Eu queria partir da região. A gente passou aqui as manifestações que houve na Jordânia, na Turquia, no Irã, no Líbano. Qual o impacto na região? E aí, já compartilhando uma angústia minha, parece que o mundo árabe, por um tempo, arrefeceu a causa palestina, né? E agora, volta com essa força e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço e pela conversa que a gente vai ter hoje. É uma conversa muito, muito difícil, né? Como você falou, Ana. Esses dias, porque, assim, eu acho que tem a coisa das cenas mesmo que a gente tem acompanhado, né? Dos bombardeios. Uma criança morre a cada 15 minutos, né? Eu tenho recebido diariamente os relatórios da Ocha, que é o escritório oficial da ONU, naquela região, né? Quando eu estive na Palestina as duas vezes, era o lugar que eu ia, que eu me informava, pegava os mapas, que eu tentei entrar em Gaza. Eu falei assim, não tem como, professor, não tem como entrar em Gaza, né? Porque a gente não tem autorização. Então, tem sido tudo muito, muito, muito duro, né? Porque isso que você falou, Ana, a gente tem uma memória, a gente acompanha essa questão há muito tempo, né? Então, todo dia é dia de Nakba na Palestina. Todo dia é dia de genocídio. Todo dia é dia de prisão de crianças. Crianças são presas e torturadas, né? E são julgadas por tribunais militares em Israel. Uma língua que não é delas, né? Então, o que eu vejo, e é isso que eu elaborei em um artigo que circulou na semana passada, é que tem um momento, e que é isso que eu quero conectar com o que você falou, dos efeitos do dia de ontem, né? Tem um momento que eu acho que tem uma coisa que a gente chama fúria, né? Existe fúria na política. E a fúria, ela não tem, na inteligibilidade colonial, isso é sempre coisa pensada como algo, esse texto que eu trabalho, a ideia da fúria, de como que chega um momento que você fala, bom, mas nós não temos muito o que fazer mais, né? Porque não tem via diplomática. O Netanyahu vai para a ONU e mostra um mapa, imagina, gente, isso foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, né? O primeiro-ministro vai na Assembleia Geral das Nações Unidas e mostra um mapa, mostra qual que era o projeto, né? Gaza é incorporada pelo Egito e a Palestina desaparece. Isso foi uma semana, duas semanas antes do ataque do Hamas, né? Então, o que eu vejo? Eu acho que estão produzindo camadas de fúria, né? De indignação. Que é isso, quando você chega no nível da fúria, não tem mais retorno. Em Ramallah, ontem, os palestinos saíram às ruas e entraram em linha de confronto direto com a força policial lá da autoridade palestina, que é muito pequena, né? Isso que é impressionante, a gente comentou aqui hoje, impressionante. É, só para quem não conhece, né? Ramallah nasce Jordânia ocupada, né? Isso, isso, é. Porque, para quem também está nos escutando, parece complicado, né? Porque é o seguinte, com a limpeza étnica, exatamente... Ah, que ótimo, Mauro, você... Perfeito. Você imagina você como palestina, lá, e de repente vem essa figura, né? Impressionante como ele se parece fisicamente com Adolf Hitler, né? Muito impressionante. Parece, parece, exatamente. E ele mostra um mapa dizendo, comunicando ao mundo, né? Que ele vai fazer com que a Palestina desapareça. E também, claro, e aí para mim foi... Como eu estava falando, é muito doído acompanhar todo o processo do massacre que acontece agora em Gaza, né? Mas, mais doído, talvez, seja a narrativa da imprensa sionista. Que vai dizer que reduz a questão às sete de outubro, né? Defende, defende os atos terroristas de Israel, né? Não nomeia o que acontece hoje, o direito de Israel se defender. Na verdade, Israel está infringindo leis, todas as leis internacionais, como punição coletiva, é proibido as leis internacionais, né? Você não abrir um corredor humanitário, isso não existe. Você tem crianças, você tem velhos, você tem mulheres, você tem mulheres grávidas, você não tem água, não tem comida. Então, isso tem uma repercussão, tem efeitos na opinião pública, e principalmente, gente, você tem pessoas que moram em Gaza que têm parentes em Ramala. Claro que você tem pessoas que, às vezes, não se encontram há 20 anos, porque desde que começou o bloqueio, desde que Gaza se tornou uma prisão há 16 anos, Gaza é uma prisão, é uma prisão, nós estamos vendo. Uma prisão que é formada, fundamentalmente, por refugiados. Eu não sei exatamente se vocês entendem o que é ser um refugiado. O refugiado, ele é a figura no direito internacional mais frágil, né? Ele é a pátria, no caso lá, porque eles não têm um Estado, entende? Você bombardear um lugar que é uma prisão, que é formada por 70% da população de refugiados, significa dizer, quando você vê aquelas pessoas saindo de Gaza no ataque do dia 7, pessoas que, inclusive, palestinos, que, quando pisaram naquela região, onde tinha os kibbutz, era a terra deles. Eles estavam falando assim, é aqui, é aqui que a minha avó dizia que a gente tinha a nossa casa. Então, é um quadro... Estou te dizendo, Ana, que é fúria, né? Eu acho que vão acontecer muitas coisas, né? Eu acho que a Ramala, os campos... Porque também, na Cisjordânia, também tem vários campos de refugiados, significa dizer pessoas deslocadas e que pessoas que tiveram suas casas roubadas, suas terras roubadas pelo Estado de Israel para a produção de vilas, bairros judeus. Então, é algo que eu acho que, dessa semana, vão ter efeitos bastante... Não sei, a dimensão do que você vai ver. E pedir, obviamente, que os países árabes façam uma entrada mais forte nessa questão, né? Pare de fazer declarações. E eu não sei exatamente no mundo diplomático como que isso funciona, mas ajuda humanitária é algo que não poderia ser negado, né? Esse é o primeiro que nos conecta com a nossa noção de humanidade, né? Ajuda humanitária, o nome é esse. Aqui, olha, a imagem de Ramala ontem à noite, depois do ataque, na Cisjordânia, a população foi às ruas para protestar também. Todo mundo batendo. E Allah au Akbar, veja, é... o tempo inteiro chamando, pedindo Deus, chamando Deus. E uma coisa que a televisão não mostra, em Ramalá já estão acontecendo demonstrações, manifestações, desde o domingo passado. Já foram mortos ontem, no último relatório que eu li da Ocha, foram 58 jovens palestinos executados. Executados a queimar roupa. Três, inclusive, foram por colonos. Colonos são aquelas figuras, que é uma organização paramilitar, vamos chamar assim, é assim que eu vejo, que são os colonos, que invadem e ocupam terras palestinas com armas e com infraestrutura para montar suas casas e tudo do Estado de Israel. Então, uma das cenas que eu vi foi um homem, um homem já palestino, conversando, discutindo com esse colono, o colono mira na testa. pá, e mata. Como se fosse uma barata, entendeu? Então, por que a imprensa não... Já que a gente está falando direito, o que é imperdoável matar civis, se faça... Como é que são 58 pessoas em uma semana, palestinos, que não são de Gaza, estão na Cisjordânia, e não se fala disso. Quer dizer, o processo, então, da limpeza étnica, do genocídio, acontece e segue acontecendo fora, quer dizer, todas as saídas, porque a Cisjordânia é toda cercada por muro. Você não entra e você não sai de Ramal, a vontade. Você tem que passar pelo Calândia Checkpoint, que foi um checkpoint, uma barreira militar, que, inclusive, ficou um observador internacional, e é uma cena o tempo inteiro de humilhação, humilhação, humilhação. Um trabalhador que tem que chegar, às vezes, oito da manhã em Jerusalém, que é muito perto de Jerusalém de Ramalá, ele chega para poder fazer a travessia cinco, três horas da manhã para poder atravessar esse checkpoint, porque, às vezes, o checkpoint é fechado, fica fechado e ele precisa trabalhar. São trabalhadores mesmo, cara de trabalhador periférico, seria a nossa periferia mais lascada, e eu fazia esse monitoramento nesse checkpoint. Teve um dia que, claro, não aguentei, porque era tanta humilhação, comecei a me desaber, a chorar, e é isso que eu falo nesse artigo. O senhorzinho chega para mim, você está do meu lado, e fala assim, Deus vai ajudar a gente, Deus vai ajudar a gente, mas conta para você quanto você está vendo, quanto você está vendo. Mas tem que fazer o seguinte, que ninguém entra e ninguém sai da Cisjofana. São oitocentos quilômetros de muro, de oito metros de altura. Então, está tudo fechado agora. O checkpoint 300, que é o de Belém, o Bet-Larheim, que faz a divisão entre Jerusalém e Belém, está fechado. Calândia, fechado. Tukarem, fechado. As pessoas hoje que estão vivendo na Cisjordânia também vivem em uma prisão, só que é uma prisão maior, entendeu? E tem controle absoluto. O Estado de Israel tem um controle absoluto. A gente está falando de Gaza, porque, de fato, é algo, né, aquilo que é maior concentração, aquele pedacinho de faixa. Mas a Cisjordânia, no fundamental, não é diferente. professora, deixa eu mostrar aqui, porque tem um discurso sionista, amplificado aí pelas mídias liberais e conservadoras, de que, inclusive, uma conversa que é a seguinte, não, se para a guerra, vai voltar à tranquilidade, né? Os judeus, os judeus, os aleenses, dizem que existia uma tranquilidade prévia ao ataque do Hamas, né? Essa é a conversa afiada deles. Deixa eu mostrar para vocês, e que Israel, eu recebi várias notícias de pessoas alinhadas ao governo de Israel, Israel nunca atacou civis. Deixa eu mostrar essa cena aqui de um ano atrás, do que que as Forças Armadas de Israel fizeram com uma menina de 12 anos, e a Berenice pode me dizer o que que ela viu lá na Cisjordânia ocupada em relação a isso. na Cisjordânia na Cisjordânia na Cisjordânia em relação com todas as que é? Ah, A menina é uma menina de 12 anos. A menina é corajosa. É isso, é isso mesmo. Isso é a principal entrada de Jerusalém antiga, porque nós falamos de Jerusalém Oriental, que está sob ocupação militar desde 67. Quando tem a ofensiva, a chamada Guerra dos Sete Dias, mas que foi uma ofensiva, em 67, o Israel já controlava Jerusalém Ocidental. Ela ocupa, em 67, Jerusalém Oriental, mas a Jerusalém Antiga, essa que a gente fala, que tem lá os símbolos fundantes das três religiões monoteístas, que é o Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações e o Complexo de Alaxa, da Mesquita, tudo fica dentro da Jerusalém Antiga, que é cercada de muros, é uma cidade murada. A principal entrada de Jerusalém Antiga é um portão chamado Damasco, Damasco Gates. Isso acontece, essa cena que nós vimos agora, acontece exatamente em frente. Todo dia tem confronto nesse lugar. Israel, quando eu estive lá, não tinha uma estrutura metálica de proteção. Hoje já tem, tipo, uma caserna que controla. E aí, gente, todos os dias, eu lembro, na segunda vez que eu estive, eu fiquei hospedada em Jerusalém Oriental, e eu estava em casa, descansando, escuto um... Ondei, né, assim, o que é que aconteceu? Aí a folidade desse símbolo que eu entrei com as amigas, vamos para a rua, vamos para a rua. Um jovem que foi executado num Damasco, num portão, né, e assim, eles executam esses jovens, jogam, e aí aparece, não, o que foi? Foi um terrorista, né, foi um terrorista. E forma aquela confusão, claro, as pessoas por cima e tal. No outro dia, foi um outro jovem executado. Dentro desse lugar, dentro da Jerusalém Oriental, Jerusalém Antiga, tem várias escolas, escolas de... É formado... Escolas secundárias, primárias, né? E aí, todo dia é de baculejo, entendeu? Baculejo, e eles entram dentro das escolas para prender as crianças, né? Com acusação, qual que é a acusação? A gente sabe que você jogou pedra na gente. Então, por exemplo, essa menina que foi presa agora, essa cena é terrível, né? Pode ser uma acusação que ela tenha jogado pedra. É uma das acusações que leva as crianças aos tribunais militares, né? E esse lugar aí é um enclave, um enclave de grande tensão diária, que é o Damasco Gates. Agora, Irene, Israel agora fala em destinar uma área humanitária na região mais ao sul da faixa de Gaza. A gente entendeu aqui, a gente está falando sobre isso um pouco mais cedo, que esse movimento facilita a ocupação de Israel nessa região norte, né? Que vai sobrar, vão bombardear tudo, exterminar tudo e vão vir ocupando, né? Entrando dentro desse território. Você também vê isso dessa forma? O que você pensa em relação a essa destinação diária humanitária agora, né? É, eles falaram, inclusive, na entrevista que eu escutei no Al Jazeera, de uma das autoridades israelenses, dizendo que o projeto é que as pessoas fossem para o Egito, né? Ela montaria tendas humanitárias, tal, quer dizer, vão empurrando, empurrando, empurrando para o sul. E o repórter falou, mas o senhor está falando de outro país, quer dizer, você não pode falar que vai para o Egito, como que vai para o Egito? Não tem jeito. O que eu acho que estratégia, existe uma estratégia militar que Israel já vem implementando há muito tempo e que está se repetindo agora e que as pessoas não estão se dando conta, não estão se falando. É o seguinte, eles sabem lidar com esse caos que está no mundo agora. Não é a primeira vez. 67, quando você... Não, aliás, 48, quando você tem a partilha, né? Tem a partilha, o mundo árabe não aceita e começa, como inicia uma guerra. Uma guerra de uma desproporção, como sempre, uma assimetria total. Israel vence e ocupa terras e casas, vilas inteiras. Segundo o historiador Ilan Papp, foram 31... Ilan Papp é um historiador israelense que estuda dentro dos arquivos secretos que fosse tornado público. O livro dele, conhecido no Brasil, traduzido, mais conhecido, é Limpeza Étnica da Palestina. Foram 31 vilas que foram destruídas. Aliás, desculpa, 31 massacres que resultou na eliminação de 511 vilas e resultou na expulsão de 800 mil pessoas, 800 mil palestinos. Mas qual que foi a estratégia que eu queria recuperar aqui com vocês? O Estado de Israel foi, aumentou em 20% durante a guerra o seu território. Quando tem a paz, você devolve, vamos fazer o acordo e tal. Não. A situação ampliou o território. E aí, quando tem a guerra e tal. Em 67, eles ocupam a Cisjordânia, esse que a gente está falando agora, e a faixa de Gaza. Se estabeleceu a situação, foi dada a situação. E não mudou até agora. Mudou a Gaza que eles saem em 2005, mas fecham. Tira os colonos em 2005, mas fecha. Então, qual que é a lógica que eu penso que o Estado de Israel opera? Tudo bem. Vai ser um horror mesmo. A opinião pública, porque tudo que a gente está vendo agora, gente, se você pegar os jornais, uma série de DI, assim, de 48, não se sabe exatamente quantas pessoas morreram em um dia, e daí foram 300 pessoas que foram mortas, 48. A Hannah Arendt escreve para o New York Times. O Einstein escreve, falando que isso é a coisa mais macabra que nós estamos vendo depois do Holocausto. Eles escrevem isso. Passou. Ninguém lembra mais. O Israel não foi punido. Se constrói... Veja, se estabelece. Os colonos. Hoje são 700 mil colonos que estão em terras, que são reconhecidas internacionalmente como terras palestinas. Mas eles estão lá, produzindo condomínios de luxo. Um dos condomínios que eu passei e falei, caraca, isso aqui é um alfaville. Do lado, uma comunidade beduína, com uma escola que eles... Nenhuma escola que eles tinham para essa criação, uma escola de pneus, e pneus doados pela Itália, que já estava, acho que, na 35ª demolição. Então, acho que a estratégia, Rebeca, é essa. Com Gaza, eles estão fazendo exato... Está tendo a comoção, está tendo um condeno, um horror, a sociedade civil mundial, que tem um pouco de engajamento, está vendo o que está acontecendo. Mas o que eu acho é que eles querem exatamente isso. Varrer, e essa é a expressão varrer que eles usam, tirar os animais. Esses animais, parte, vão ficar encurralados, no sul mesmo, porque aí é o seguinte, você começa a abrir... Parte pode ir para a família lá em Cisjordânia, outros vão para a diáspora na Europa, outros podem... E aí você vai, amplia o território. A guerra é uma guerra demográfica mesmo, é matar mais gente para controlar o território. Então, o que para a gente é uma coisa inadmissível, como esse hospital, que a gente não sabe quantas pessoas morreram, se é 500 ou 1.500, porque não se tem esses dados ainda, corretamente, oficialmente, isso é comemorado. Isso é comemorado. Porque na lógica de Israel não tem civis palestinos, não existe civis. É isso que nós temos que entender isso muito bem. Não existe civis. Todo palestino é um corpo matável. Todo palestino é um corpo que deve ser ou aprisionado ou morto. Porque não existe palestino, existe terrorista. Ana. Obrigada, Berenice, professora Berenice, pelas suas contribuições. Infelizmente, a gente vai chegando aqui já ao final. Eu vou... A Rebeca vai trazer um superchat, uma pergunta que chegou da nossa audiência, que tem um pouco a ver com a minha pergunta inicial, lá no começo. Ela vai ler essa pergunta e eu associo essa pergunta o que esperar desse Conselho de Segurança da ONU hoje? Qual que é a sua opinião? Mas eu vou deixar a Rebeca trazer o superchat também. Quer que eu trago agora, Ana? Pode? Sim, porque aí já fica a resposta. Tá bom. É a da Margarete Gaspar. Ela pergunta, professora, quando você diz uma entrada mais forte dos países árabes, seria belicamente ou em negociações? Como poderiam fazer em sua análise, ela pergunta. Olha, o que eu estou vendo, eu estou dentro de um genocídio e que merece respostas diplomáticas e bélicas. No campo da diplomacia, nós estamos vendo uma ONU que é um teatro político, tudo bem, sempre foi, a gente sabe muito bem, é um grande teatro. As pessoas atuam lá pensando em muitas coisas que não estão naquele teatro, nas alianças, nos seus países, nos efeitos posteriores. Mas, de fato, a ONU tem mostrado, inclusive, a gente se pergunta, para que serve a ONU? Até porque, na questão de Israel, você tem dezenas de resoluções que Israel nunca fez, nunca cumpriu. Entre elas, a resolução, já em 1948, por conta desses massacres que eu me referia, que diz que os palestinos têm direito a retornar para as suas casas, têm direito, ou, se não quiser voltar, têm direito à reparação monetária, o palestino que escolhe. Quando que Israel cumpriu? E por aí vai, a condena dos assentamentos, dos muros, porque é o apartheid, a ONU já definiu o Israel como apartheid nos seus relatórios, não foi votado o relatório, mas foi definido. Então, a ONU é um espaço que eu não tenho muita expectativa de que venha alguma coisa de lá. No campo bélico, isso é muito, infelizmente, mesmo, mas algum tipo de contrapeso tem que aparecer para fazer que o genocídio pare. Como que vai ser? Que os árbitros falam, nós temos isso aqui pronto, temos o nosso exército pronto e vamos trabalhar e entrar numa luta de, de fato, exército com exército, porque o que tem agora é um exército massacrando uma sociedade civil. É isso que nós estamos assistindo. Não tem outro, é massacre. E é louco que, aí, quando a gente fala assim, é um genocídio, as pessoas falam, mas e o dado terrorista? Veja, não entende que genocídio é uma política intencional planejada de eliminação de uma população inteira. O ato terrorista, numa hierarquia de direitos humanos e de direito internacional, não tem comparação, porque é um ato terrorista, que é errado, que tem que... Isso é uma coisa. O que nós estamos fazendo, o que está sendo implementado é uma política planejada, intencional, de desaparecer, acabar, com a população. Então, eu realmente, quando eu falei, espero que os países árabes se mobilizem e tal, porque... Estamos tendo um genocídio. E Israel não vai parar. Israel não vai parar. Para encerrar, então, Ana, é isso, né? Vamos caminhar para o encerramento, né? Eu queria só colocar duas questões na mesa para você fazer uma fala final, Berenice, professora Berenice. Só começando com um aviso, que quem me mandou, inclusive, foi a própria professora Berenice. Nesta... Brasil! Está faltando Brasil na rua, né? Está tendo mobilizações enormes em todo o mundo. Mostrei aqui mais cedo a mobilização em Washington, em Toronto, em Madrid, porque não é só no Oriente Médio. Mobilizações em todo o planeta estão acontecendo. O Brasil tem tido uma mobilização muito pequena. Então, sexta-feira, próximo agora, dia 20, às 17 horas, no Museu da República, aqui em Brasília, vai haver uma vigília pela paz na Palestina e contra os crimes do Apartheid israelense. Professora, tem aqui a Alessandra, que diz assim, olha, amigos, tem vídeos que confirmam que o míssil veio do próprio território de Gaza. Ela diz, vamos investigar melhor. Isso é jornalismo. Alessandra, você chegou atrasada, querida. Deixa eu te dizer, nós já mostramos aqui com vários vídeos, já desmontamos toda a fake news de Israel dessa conversa de que teria partido do próprio território, que foi a jihad islâmica. É uma grande fake news, uma grande armação de Israel. E nós já mostramos aqui, tim-tim por tim-tim, como essa fake news foi construída por Israel. A gente faz jornalismo, a gente não faz propaganda de ninguém aqui. Essa versão de Israel sobre ataque ao hospital está parecida com o episódio da agressão com bolinha de papel em serra. vamos combinar que tem uma diferença de proporção também bem grande, entre uma armação e outra. Então, Berenice, uma última questão que é você converge para a causa palestina com o tema feminista, com o tema das mulheres. Uma última questão é essa. E as mulheres palestinas? O pessoal fala muito que lá na faixa de Gaza o Hamas massacra as mulheres. O pessoal, por sinal, diz que as mulheres, que o povo de Gaza são todo mundo mantido a força de armas a favor do Hamas, que o Hamas seria derrubado se houvesse liberdade. qual é a situação efetivamente em Gaza e qual é o papel das mulheres palestinas em geral e na faixa de Gaza em particular? Olha, eu acho que seria outro programa. Vou te responder, tentar em dois minutinhos, mas, de fato, eu acho que mereceria um outro programa para a gente discutir gênero e sexualidade. Porque outras coisas que eu tenho escutado muito, não porque o Hamas é homofóbico, o Hamas é machista, mas eu falei, pode ser, pode ser, não estou com o nome de discutir. E daí? E daí? Você está dizendo para mim, nessa linha de argumento, que se o Hamas é machista, se o Hamas é homofóbico, a solução é acabar com o povo de Gaza? Eu não estou entendendo o argumento. Porque, veja, como em qualquer sociedade você tem disputas internas, tem concepções como nós temos no Brasil, agora está discutindo a questão de acabar com o casamento de pessoas do mesmo século, da União Civil, no Parlamento. Nós estamos disputando na sociedade. Isso faz parte, não tem sociedade que está... Isso é uma... O colonialismo, com o colonialismo, a ideia é retirar... Não importa se seja gay, não importa se seja mulher, não importa se... É um corpo matável, ponto final. Então, esse argumento de que o Hamas é isso, o Hamas é aquilo, isso não sei nem por onde começar. Que é uma ditadura... Mas eu não entendo esse argumento porque o Hamas foi eleito, do mesmo jeito que a autoridade palestina foi eleita. Inclusive, quem está exigindo eleições há muito tempo, é uma eleição que acontece em 2006, o Hamas vence as eleições, só que o conselho, o parlamento é desfeito justamente por isso, porque Israel impõe quando o Hamas vence. Quem está exigindo eleição é o Hamas. Sabe por quê que é o Hamas? Porque o Hamas vence. Se não vence, vai fazer a grande maioria do parlamento, porque o Hamas tem base popular. A autoridade palestina também tem, a frente popular também tem. Então, é movimentos que têm uma legitimidade popular. Eu posso discordar, você pode discordar, mas é o caminho que o povo palestino escolheu, para fazer a resistência. Terceira, então, é muita coisa. A terceira e última questão em relação às mulheres palestinas em Gaza, eu não consegui entrar, porque as mulheres em Gaza estão preocupadas com a eletricidade e com a comida. Então, essas condições objetivas fazem com que a questão de gênero fique subsumida na luta anticolonial. Não tem como, não tem comida para o teu filho, não tem escola. a escola do meu filho foi bombardeada, o meu marido está preso, o meu filho foi morto. Esse enquadramento que a gente não pode, do que nós estamos falando? Agora, em relação à Cisjordânia, à Ramala, eu digo para vocês que eu nunca vi um feminismo mais engajado na minha vida. Só que é um feminismo anticolonial, que não coloca a questão de gênero deslocada da questão anticolonial. Luta contra a questão do patriarcado, mas sabe que o marido está preso, sabe que o filho, chega a notícia de que o seu filho foi executado na porta do Damasco Gates, por exemplo. Então, é esse contexto da luta feminista que nós... E mulheres muçulmanas, mulheres cristãs, e é impressionante a quantidade de ONGs, de organizações. existe uma forte organização LGBTQI+, dentro da Palestina. Inclusive, orientei uma tese, uma dissertação de mestrado exatamente sobre o movimento gay na Palestina, que tem cuidado, tem repressão, principalmente pela sociedade cristã, palestina, e não muçulmana, porque a homossexualidade não é criminalizada, entenda bem. Não existe nenhuma lei na sociedade palestina que diga se você é gay você vai ser assassinado ou você vai ser preso. Isso é da ordem de uma cultura que tem que se reproduz da homofobia, e que nessa mesma sociedade tem uma profunda resistência e luta das pessoas gay, como Israel também. Ei, essa história de dizer que Israel é beleza, gay é muito bom, isso é pink washing, é você tentar passar a imagem de que é um país livre, liberal, com os gays, travestis e tal, isso é uma imagem para que as pessoas na Europa e no Ocidente produzam identificação e defendam, mas é mentira, isso é propaganda, isso não é verdade. É isso aí. Então, fica combinado de dizer, professora Berenice Bento, outra conversa para falar de feminismo em Palestina, feminismo em Oriente Médio. ficamos combinados assim? Com prazer, com muito prazer. Muito bom, muito bom, esse debate vai ser ótimo. Obrigada, professora Berenice, de novo. Muito obrigada, Nupre. Ótimo de conhecer, professora, obrigada. Muito obrigada, Rebeca, muito obrigada, Mauro. Até sexta-feira, pessoal. A gente vê sexta-feira na vigília. Valeu, até lá. Até mais. Tchau.